Oi, pessoal. Agora vamos para a segunda palestra do dia com Pedro Poliglota. Ele vai falar sobre a experiência dele como poliglota de imersão digital. A gente vive nessa época da internet, alta conectividade, redes sociais e tudo mais. E a gente tem muitos recursos para aprender línguas hoje em dia, muito mais do que jamais na história da humanidade. Então, às vezes a gente tem falta de tempo, não sabe como lidar com isso. E a gente vai aprender aqui com o Pedro como é aprender línguas na era digital. Ele é de Brasília, ele estudou jornalismo e literatura na Universidade de Brasília. E também uma das suas paixões é aprender idiomas, que ele já estuda há oito anos idiomas, de forma autodidata, e ele fala seis línguas. Quais são as línguas? É português, inglês, francês, espanhol, italiano e alemão. Bom, então ele tem um projeto online chamado Pedro Poliglota. É um canal do YouTube onde ele dá muitas dicas, ele também é professor de línguas. Então, é isso aí, galera. Vamos ficar agora com o Pedro. Bom, obrigado. Obrigado, Juliano, pela apresentação. Queria te agradecer por ter me convidado para o Poliglota. Foi um prazer imenso ter recebido esse convite para vir aqui conversar com vocês. Eu sei que eu estou falando com um público extremamente gabaritado, pessoas que, inclusive, falam mais idiomas do que eu, falam melhor, têm muito mais experiência, mas, enfim, quero falar um pouquinho da minha experiência aqui, que, sabe, a gente não possa trocar alguns insights sobre aprendizado de idiomas. Hoje eu quero falar sobre imersão digital e aprendizado autodidata de idiomas. Vou falar um pouquinho da minha experiência pessoal e algumas ideias que eu tenho, alguns métodos que eu desenvolvi para me organizar quanto ao meu tempo para aprender essas línguas. Está todo mundo conseguindo me ouvir bem? Beleza. Então, vamos lá. A gente já está cansado de ouvir que a gente vive na era da abundância de informação, e isso é real. A gente tem muita informação à disposição, a gente tem muito recurso. Hoje em dia está muito mais fácil aprender outros idiomas. Se você resolve a questão do método e a questão do material, que hoje em dia a gente tem muita informação acerca disso, você consegue aprender outra língua. A questão é que, além da abundância de informação, a gente vive um tempo de escassez de tempo. Ninguém tem tempo para nada, e por mais que as pessoas falem que todo mundo tem as mesmas 24 horas, eu discordo veementemente, todo mundo tem 24 horas, mas nem todo mundo tem as mesmas 24 horas e o mesmo tempo para se dedicar para aprender outras línguas. E uma resposta comum para essa falta, para essa escassez de tempo, é a disciplina. Muita gente acredita e defende que você precisa ser disciplinado para que você consiga driblar a escassez de tempo. Eu, particularmente, não concordo com essa ideia. Não acho que a disciplina seja uma resposta. Na minha experiência pessoal, eu precisei de disciplina quando eu tinha tempo demais. Quando eu tinha muito tempo, estava só na faculdade, aí sim eu precisava de disciplina para não procrastinar. Mas quando falta tempo, muitas das vezes a disciplina coloca essa necessidade de você ser disciplinado, coloca uma pressão a mais, um estresse a mais, uma hiper responsabilização, que às vezes faz com que o processo perca o prazer. O que eu acho que resolve a questão da escassez de tempo? Um é a paixão, que eu acho que todo mundo aqui adora aprender idiomas, é por isso que a gente está aqui. Isso aqui é mais um pressuposto do que uma solução, digamos assim. E o segundo é a organização. Eu acho que a gente precisa organizar o nosso tempo. Apesar de eu ter feito a pergunta para a Natasha de como eu poderia organizar melhor o meu tempo, eu acho que para o aprendizado de idiomas está bom. Eu acho que eu preciso aprender a organizar um pouco melhor na questão do trabalho. Mas acho que na questão do aprendizado de idiomas eu tenho algumas coisinhas a contribuir. E eu vou mostrar para vocês seis elementos que eu uso para me organizar quanto ao meu aprendizado de idiomas. Então vamos lá. Só voltando um pouquinho para vocês entenderem como é que eu comecei, porque o porquê de eu ter me tornado poliglota influenciou o modo como eu aprendi e as línguas que eu aprendi. Em 2011, eu estava lá na UNB, na Universidade de Brasília, e eu estava estudando jornalismo. E eu comecei a fazer algumas disciplinas na literatura. E foi em 2011 que eu conheci o professor, que depois viria a ser meu orientador. E ele é um gênio, assim, lia em 12, 13 idiomas. E aquilo me pegou de jeito. Quando eu vi na primeira aula ele trazendo textos bilínguos, textos em alemão, textos em francês. Nessa época eu só lia em inglês mesmo, não sabia outras línguas. Isso me pegou. Quando eu vi uns versos em grego, inclusive, uns versos da Elida, eu fiquei... Eu falei, putz, eu quero isso. Eu quero conseguir ler nessas línguas também, tal qual o meu professor. Foi aí que eu decidi que eu ia começar. E foi aí que começou a minha jornada poliglota, lá em 2011. Aí eu decidi que eu queria aprender apenas essas línguas, assim. Ao mesmo tempo, vou aprender isso aqui. Quero mais ou menos as línguas que ele lia. Falei, pô, vou começar. Eu já sei inglês, já sei uma língua, eu preciso só aprender essas oito aqui. E eu comecei, assim, de maneira meio errática. Pesquisando, procurando algumas coisas, assim, na internet. Tentando aprender do jeito que dava, batendo cabeça, errando muito. Chegou um momento que eu falei, cara, isso aqui claramente não está dando certo. Claramente eu estou querendo abraçar o mundo com as pernas. E eu preciso restringir isso aqui um pouquinho. E aí eu decidi me concentrar em apenas quatro línguas. Talvez eu devesse estudar um pouquinho mais de português, porque você não se concentra em quatro línguas. Você não se foca em quatro línguas. Você procrastina em quatro línguas. Quatro línguas ainda é bastante coisa para você aprender ao mesmo tempo. Mas, enfim, eu queria, estava muito afim, estava muito disposto a aprender essas línguas ao mesmo tempo. E aí eu segui. E aí eu queria muito aprender essas línguas de maneira um pouco regular, assim. Aprender elas ao mesmo tempo. Avançá-las de maneira mais igualitária. E aí, em 2013, eu encontrei um material que me permitia fazer isso, que foi o Duolingo. Eu criei, eu comecei a criar uma base a partir do Duolingo. O Duolingo, hoje em dia, tem muitos e muitos cursos de algumas línguas bem diferentes. Naquela época, ele tinha somente dessas línguas que eu aprendi a partir do inglês. E o Duolingo foi bom para mim, porque eu consegui me organizar para definir uma estratégia específica para aprender essas quatro línguas ao mesmo tempo. E agora eu vou mostrar para vocês aqueles seis pontos de organização que eu falei. Eu vou aplicar aqui no Duolingo para vocês saberem exatamente do que eu estou falando. O primeiro ponto de todos é a motivação. Então, a gente tem que ter uma motivação muito forte para aprender uma língua. Até porque aprender uma língua bem em alto nível é uma questão de longo prazo. Então, a gente precisa ter um motivo que faça com que a gente não dependa só da disciplina. Porque se a gente depende só da disciplina, eu estou até hoje tentando ir três vezes na academia por semana. E, às vezes, eu só consigo ir duas vezes. Então, a disciplina não é um aliado muito interessante para a gente. Então, a minha motivação era me tornar um poliglota autodidata para ler literatura. Meu objetivo não era nem falar essas línguas, era só para ler mesmo. E o meu objetivo, com o Duolingo específico, esse é o meu segundo ponto, do ponto de vista da organização. Quando a gente vai estudar alguma língua ou usar algum recurso, eu acho que é muito importante a gente ter um objetivo específico com esse material e com essa atividade. Eu quero ter esse resultado. No caso do Duolingo, eu queria criar uma base nessas quatro línguas. Eu queria entender a pronúncia, eu queria entender o básico da gramática, eu queria adquirir um vocabulário mais básico. O terceiro ponto, que eu acho que é muito importante, é a proporção. Isso aqui, principalmente, quando você está aprendendo línguas ao mesmo tempo. Você precisa definir mais ou menos quanto tempo você vai gastar em cada uma dessas línguas. E eu defini que eu iria aprender duas lições novas e duas lições de revisão por idioma, por língua. Então, dá quatro lições por língua, quatro vezes quatro, dezesseis, dezesseis lições por dia. Então, por mais que tenha línguas mais difíceis, como o alemão, uma língua bem mais fácil para a gente, que é o espanhol, eu defini, eu decidi colocar, até para um leve toque, deixar igualzinho aí duas lições, novas duas lições de revisão para cada idioma. O ponto quatro, que eu acho que é muito importante, e que é um dos aspectos mais importantes disso que eu chamo de imersão digital, é a automatização. Eu acho que, para quem tem escassez de tempo, hoje em dia, você acordar no seu dia e você não saber o que você vai estudar, você ter que decidir o que você vai estudar, eu acho que isso é nocivo para a gente. Porque quando você acorda, você fala, pô, beleza, agora eu tenho meia horinha aqui para estudar. Se nessa meia horinha você tiver que pensar, pô, qual das línguas que eu vou estudar? Beleza, escolhi a língua. Que material que eu vou usar? O que eu vou aprender? Eu vou ouvir um podcast? Eu vou ler um texto? Eu vou conversar com alguém? Se eu vou ouvir um podcast, que podcast que eu vou ouvir? Nisso você está perdendo tempo, você está tendo que decidir. E tendo que decidir, a gente se cansa, a gente perde força de vontade. Então é por isso que uma das coisas que mais funcionou para mim foi criar uma rotina de automatização dessas línguas. Eu criei essa ordem. A princípio eu tinha pensado em uma ordem de dificuldade decrescente. Eu vou sempre começar com o alemão, e vou passar depois para o francês, para o italiano e para o espanhol. Acabou que o italiano e o espanhol muito próximos, estava dando muita interferência, estava confundindo muito. Fui, peguei o francês e coloquei no meio. Em 2013 eu defini essa ordem, até hoje eu sigo ela nos podcasts que eu escuto, nos textos que eu leio. Para mim isso aqui faz muito sentido. Outra coisa que, enfim, cada um de nós tem que definir, tem que experimentar e ver o que funciona para cada um de nós. Isso aqui funcionou muito bem para mim. O quinto ponto da organização, eu acho que é muito importante, não necessariamente necessário, mas para mim funciona, é ter uma espécie de previsão de quanto tempo eu vou passar nessa etapa. Eu peguei as lições do Duolingo, calculei, vi tudo certinho, quantas lições eu teria ao todo, e eu vi que eu ficaria mais ou menos entre nove e doze meses para criar essa base em todas as línguas ao mesmo tempo. E o sexto ponto é o gosto pessoal. É importante que a gente encontre materiais, que reflitam o nosso gosto e o nosso interesse pessoal. No Duolingo, isso aqui é um pouco difícil de fazer, principalmente porque o Duolingo tem algumas belíssimas frases incríveis, como Então, ela troca o bebê por um cachorro preto. Moça não faz isso, pelo amor de Deus. Eu troco o meu cavalo pela sua vaca, que é uma frase que nós dizemos diariamente quando vamos a Paris, ou I like your second heart. Be careful, man. Mas, como você está no início do aprendizado, eu acho que é um pouquinho mais tranquilo você abdicar um pouquinho do gosto pessoal, porque, afinal, você está ainda bastante preocupado com a pronúncia, com o vocabulário mais básico, com a estrutura. Então, não necessariamente você tem que começar estudando aquilo que você gosta, aquilo que você estudaria em português. Eu acho que quando você está em um nível mais intermediário, mais avançado, faz sentido. Pô, eu vou ler não pela língua, mas pelo conteúdo. E a língua é um meio para eu chegar no conteúdo. Hoje em dia eu penso assim, no início já não dava para pensar dessa maneira. E aí, um ano depois, em 2014, eu tinha acumulado esse tanto de XP aí no Duolingo, tinha terminado todas as arvorezinhas, consegui um nível de pronúncia mais básico, entender um entendimento ali da estrutura, do vocabulário, o que me permitiu já começar a pensar no próximo passo. Como é que eu avanço mais nessas quatro línguas ao mesmo tempo? E aí entra algo que é muito importante da minha personalidade. Por mais que eu não seja um cara muito tímido, eu sou bastante introvertido. E nessa época eu nem pensava em falar, em conversar nessas línguas. Eu queria entender, eu queria ler, e eu queria ouvir. Eu gosto muito de ler, eu gosto muito de ouvir rádio, de ouvir podcast. Eu nem pensava muito em falar, em trocar ideia, nem me preocupava tanto assim com pronúncia. Então, nesse momento, com a base nessas línguas, a maior parte das pessoas quer a língua para falar. Então, você poderia simplesmente achar gringo para conversar. Eu decidi por ler muito e ouvir muito. Hoje em dia, além de isso ser, acho que um reflexo natural da minha personalidade, é uma estratégia que eu acho muito eficiente também. Eu gosto muito de consumir, de ouvir, de ler, e depois a fala mais como uma consequência natural. Enfim, minha visão. E aí eu demorei mais ou menos uns dois anos, porque eu queria, porque queria, porque queria aprender as línguas ao mesmo tempo, de maneira organizada, e tentar levá-las em um mesmo ritmo. Então, de 2014 até 2016, eu fiquei meio que procurando coisas, testei um monte de coisa, testei um monte de aplicativo. Ficava lendo páginas do Wikipédia, mas aí as páginas do Wikipédia, em cada língua, elas têm um tamanho diferente, isso me agoniava tremendamente. Eu queria algo que fosse bonitinho, que fosse quadradinho, que eu conseguisse me organizar e seguir de maneira mais linear. E aí, eu encontrei os TEDs, e eu comecei a ouvir muitos, muitos podcasts. Qual que é o lance dos TEDs? A gente conhece os TEDs como palestras, né? Em inglês. É um material sensacional para quem está querendo aprender inglês. A questão é que, por mais que a maior parte dos TEDs sejam em inglês, tem tradução para várias e várias outras línguas da legenda dos TEDs. E esses caras deveriam ganhar um prêmio, um Nobel, de alguma coisa aí, porque eles pegam a legenda em várias línguas traduzidas e eles colocam o texto de graça no site. Então, o que você tem na prática é um repositório imenso de textos interessantíssimos em várias línguas diferentes. E era exatamente o que eu precisava. Então, por exemplo, eu peguei um texto sobre a crise da democracia atual. Está dando para ver? Peguei um texto sobre a crise da democracia atual e, na prática, o que o TED te dá de graça é esse mesmo texto em quatro línguas diferentes. E aí o meu senso de simetria me agradeceu imensamente. Eu falei, é isso, é isso que eu estava procurando. Um material que me permitisse ler coisas que eu gosto de maneira ordenada. E aí, aplicando novamente aqueles seis pontos da organização, para que a gente possa prescindir da disciplina, o primeiro ponto importantíssimo é a motivação. Então, eu queria me tornar um poliglota autodidata, nesse momento ainda, para ler literatura. Nessa época, eu estava fazendo um mestrado, lá na UNB eu fiz um mestrado em literatura, estudando Guimarães Rosa, que, inclusive, era um super poliglota, interessantíssimo. Mas, eu já estava meio que pensando no Pedro Poliglota. Eu já estava, pô, e se eu fizesse depois um projeto para que ajudasse as pessoas a falarem em outras línguas? Talvez fosse importante eu não apenas saber entender, mas também saber falar e tal. Então, eu já comecei a abrir a minha cabeça um pouquinho mais para, eventualmente, começar a trocar ideia e praticar mais a fala. Ponto dois é o objetivo. Nesse momento, eu queria expandir o meu vocabulário, eu queria expandir a minha compreensão na língua. Depois do Duolingo, eu já consegui entender muita coisa em espanhol, em italiano um pouco menos, em francês, menos ainda. Alemão era um mistério para mim, ouvindo. Até hoje é meio difícil assim, mas estou melhorando nisso aí. A proporção, eu tinha definido que eu iria ler um texto em cada língua, por sequência, e eu iria ouvir um podcast, de 30 minutos a uma hora, por língua, em sequência. Só para ficar mais claro. Aqui. E tem o lance da automatização também, que é a mesma ordem das línguas. Só para a questão da proporção e da automatização ficar mais clara, eu me organizo, até hoje, dessa maneira. Eu pego uma playlist de textos que eu curto, que eu acho massa, por exemplo, aquele lá da democracia, textos de política ou de ciência, que são assuntos que me interessam, e aí eu baixo o mesmo TED em quatro línguas diferentes. Eu baixo o mesmo texto e crio um PDFzinho, em alemão, em italiano, em francês e em espanhol. E aí, no começo, eu comecei a ler de maneira horizontal. Eu pegava o primeiro texto, eu lia em alemão e italiano, aí eu já estava de saco cheio, porque eu estava lendo o mesmo texto duas vezes, aí quando eu ia para o francês eu desistia. Aí eu pensei em fazer assim, eu leio o primeiro texto em alemão, o segundo em italiano, o terceiro em francês, o quarto em espanhol. Aí eu vou passando e vou lendo. E eu leio quando eu tenho um tempinho para sentar e respirar. Então, tipo assim, estou em casa, tenho uma horinha livre, trabalho muito de casa também, dando aula para o Skype. Então, tenho um tempinho livre, eu vou lá, sento e leio um pouquinho. E o lance da automatização é muito importante, porque se eu tivesse que sentar e pensar, beleza, qual das quatro línguas agora eu vou estudar? Beleza, eu vou ler ou eu vou ouvir? Ou eu vou conversar com alguém? Se eu for ler, o que eu vou ler? Eu vou ler um jornal? Eu vou ler um blog? E se eu for ouvir, vai ser um podcast? Vai ser uma música? Não, eu nem tenho que pensar nisso, já está definido. Eu tenho que sentar e ler coisas que me interessam. Claro que isso aqui não é... Isso aqui é mais um passatempo para mim, por mais que pareça muito quadradinho, eu acho que é só um tipo de organização para que eu não tenha que pensar nela, para que eu possa sentar e fazer o que eu gosto, que é ler. E aí eu vou repetindo, depois eu repito. Então, na prática, eu leio cada TED quatro vezes, mas com espaço, de uma, duas semanas. Então, acaba que quando eu termino... Por exemplo, o texto 1, eu li ele lá no começo. Quando eu chego no texto 1 de novo, já passaram uma, duas semanas, eu já esqueci o que eu tinha lido. Então, acaba que eu vejo com novos olhos. Essa é a organização dos textos. A organização dos podcasts é a mesma coisa. Eu uso esse aplicativo, o Podcast Addict. Hoje em dia tem muita gente que usa o Google Podcast, o Apple Podcast, que também é muito bom. Spotify também está virando uma plataforma muito massa para podcast. O bom que eu gosto do Addict é que você consegue baixar e criar uma playlist. Então, eu crio essa playlist já de antemão. Um dia eu sento, baixo um monte de podcast que eu acho massa e organizo. Italiano, francês, espanhol, alemão. Italiano, francês e por aí vai. Quando eu estou lavando a louça, estou dando faxina na casa, estou no metrô, estou no ônibus, estou andando na rua, eu nem penso no que eu vou ouvir. Eu só boto o fone de ouvido e eu boto no primeiro lado da playlist. Você vê que o italiano está até faltando dez minutos ali. Eu nem começo do meio. Eu só boto e vou ouvindo. Voltando, quinto ponto, a previsão. Eu queria continuar nesse ritmo até ficar fácil. Então, eu não tinha uma previsão de tempo, no sentido de, ah, eu vou ler TEDs e eu vou ouvir podcasts durante dois anos. Não, eu vou fazer até ficar fácil, até deixar de ser desafiador para mim. A questão é que essas línguas, como são diferentes, o espanhol, depois o italiano, depois o francês, foram ficando mais fáceis, enquanto que o alemão continua um desafio. Eventualmente, já já eu mostro para vocês como é que eu resolvi isso. E o gosto pessoal. Finalmente, depois do Duolingo, eu pude focar mais nas coisas que eu gosto. Pessoa meio nerd, assim, né? Ciência, tecnologia, enfim. Mas eu acho, já a partir de um nível intermediário, acho que é muito importante que a gente alie essas coisas. Eu estimo, assim, eu vi uma palestra do Juliano falando sobre tradução. E, cara, eu tinha gráfico de tudo, tinha dado de tudo. Eu falei, puta merda, desculpa, por que eu não fiz isso? Por que eu não anotei essas coisas? Ia ser muito massa. Mas, enfim, aqui é só uma estimativa. Desculpa aí, Juliana. Eu acho, pelo ritmo que eu levei, que eu li mais ou menos uns 120 TEDs, de 2016 a 2019, o que fez com que o meu vocabulário aumentasse muito, que eu conseguisse entender muito mais, que para mim é fundamental. só que isso criou esse desequilíbrio entre as línguas e o alemão. E aí, como é que eu resolvi? Eu leio uns 10 TEDs nas quatro línguas, aí eu dou uma paradinha e leio um livro em alemão. Aí eu leio uns 10 TEDs, aí eu dou uma paradinha e leio um livro em alemão. E, aos poucos, o alemão foi chegando perto das outras línguas. E aí eu já estava com a cabeça bem mais aberta, assim, né? No sentido de, pô, eu quero conversar com outras pessoas, assim, eu não quero só entender essas línguas. E aí eu comecei a pensar, agora como é que eu organizo para que eu possa praticar output, para que eu possa conversar com outras pessoas. E aí, a partir desse ano, eu comecei a conversar mais ativamente, claro que eu já fazia alguns language exchanges, mas, assim, nada muito sério. E agora já unindo com o Pedro Poliglota. E esse ano eu publiquei alguns vídeos lá no canal, no meu blog também, com a Cherise, que é uma colega minha americana. E aí eu converso com ela, gravo uns videozinhos, posto no YouTube, legendo em inglês. A galera lá da comunidade, os inscritos me ajudam a traduzir. Eu pego o texto em inglês e em português e boto no meu blog, caso alguém queira usar, para aprender e tal. Por enquanto, tem só alguns videozinhos em inglês, acho que tem uns cinco ou seis vídeos em inglês. Mas, a partir do ano que vem, eu quero fazer vídeo em todas as línguas, conversando em francês, conversando em alemão, para, além de eu praticar, conhecer novas pessoas, também gerar material de graça, gratuito, para que as pessoas possam usar para aprender. E agora, tem três meses que eu estou aprendendo mandarim. Nem postei lá no canal. E agora, como é que eu organizo o mandarim, trabalhando para caramba, como é que eu organizo o mandarim na dança das outras línguas? que me exigiu uma renovação da loucura da organização. Eu tive que repensar a organização. Beleza, motivação. Ponto um. Eu queria aprender uma língua, e apenas uma língua dessa vez. Eu acho que o modo como eu aprendi as outras línguas foi ditado pelo meu desejo de aprender as línguas ao mesmo tempo. E eu queria ver como é que é aprender só uma língua. Tipo assim, eu não preciso achar o mesmo material em várias línguas, eu quero aprender só uma. Essa foi uma motivação interessante para mim. E outra é o interesse pela China, pelo crescimento da importância política, econômica, etc. Tem alguns amigos que estão morando lá, queria muito morar lá há um tempo, enfim. Objetivo. Eu estou usando o Assimil, que é muito massa, estou adorando. Estou mais ou menos um quarto do livro. O objetivo é criar uma base no mandarim de pronúncia, de vocabulário, de gramática, para que depois eu possa seguir mais para um input mais massivo e começar a conversar com outras pessoas também. Ponto três é a proporção. Eu defini mais ou menos de 30 minutos a uma hora por dia. Achei por bem, pela minha sanidade mental, não colocar na tabelinha com as outras línguas. Então, eu tenho o meu tempo do mandarim, eu estudo meia horinha, eu estudo uma hora. E depois que eu acabei o mandarim, aí eu me dedico às outras línguas no mesmo esquema. TED, podcast, conversa com nativos. Eu apresentei isso aqui para a minha esposa antes de vir para cá. Ela discorda, queria deixar a restaura aqui, ela discorda veementemente desses números. Ela disse que eu devo estar estudando pelo menos umas duas horas e meia por dia. Eu não sei se é verdade, acho que a nossa percepção de tempo é um pouco diferente. Hoje, inclusive, ela me chama pelo carinhoso apelido de Nihau, lá em casa. Ponto quatro, automatização. Eu tenho uma rotina de exercícios que eu aplico no Assimil. Então, eu tenho exercícios do dia 1, do dia 2, do dia 3, do dia 4. Então, quando eu sento para estudar, eu já sei exatamente o que eu tenho que fazer. No diálogo 3, eu estou no dia 4. No diálogo 4, eu estou no dia 7. Aí eu vou lá e só sigo a minha programação. E eu tenho usado muito o Anki para memorização também de vocabulário e dos ideogramas chineses. E o Anki, enfim, imagino que vocês conheçam, mas já já eu vou dar uma palhinha, é um aplicativo para você memorizar coisas várias, dentre elas vocabulário. E você meio que não tem que pensar, como é que chama? O algoritmo, ele te diz, hoje você precisa estudar essas cartas. Então, você só pega e revisa. Isso, para mim, é muito bom, porque tira o estresse da decisão. A previsão é que, mais ou menos de nove meses a um ano, eu termine essa brincadeira aqui do Assimil e possa me dedicar a outras coisas com mandarim. E o gosto pessoal também vai ficar para assim que eu terminar, igual lá o Duolingo, o Assimil também tem uns diálogos bastante curiosos, apesar de serem um pouco interessantes e divertidos. Para quem não conhece o Assimil, ele é um material bilíngue, então, do lado de lá, você tem o texto em mandarim, em ideograma e no pinin. Do lado de cá, você tem uma tradução mais adaptativa, mais do modo como o inglês realmente fala. E uma tradução ao pé da letra, palavra por palavra, que é muito bom para você entender e dissecar a estrutura do idioma. O Anki é um aplicativo para você memorizar coisas. Eu uso ele com frases inteiras, eu coloco a frase toda, dou um highlight na palavra, no termo, na expressão que eu quero memorizar. E aí, na resposta do lado de cá, como se você estivesse estudando com um papelzinho, perguntas e respostas, eu coloco a resposta. E aí, você clica nos botõezinhos ali embaixo, e ele vai organizando as suas cartas, as cartas que você tem mais dificuldade, ele repete mais, as que você está manjando melhor, ele joga lá para frente. Então, tem cartas que você vai ver de seis em seis meses, um em um ano, e por aí vai. Esse aqui está o meu deck de mandarim. As outras línguas eu também tenho, apesar de usar pouco. Mas o mandarim, eu criei vários decks diferentes para lidar com coisas diferentes, que têm me ajudado. Então, eu tenho um primeiro deck para regras gramaticais, que, na verdade, eu uso bem pouco. Um segundo com as sílabas, com os tons. Estava conversando contigo ontem. Eu criei um deck, eu peguei um site, que tem o somzinho em MP3, de todos os tons, de todas as sílabas do mandarim, sons iniciais e sons finais, basicamente P com A, Pá, nos quatro tons diferentes. Um tom mais agudo, um tom ascendente, um tom que desce e sobe, e um tom descendente. E aí, eu criei um deck com uma carta para cada som. Pior que eu não botei aqui, vacilei, mas, tipo assim, a carta aparece, sei lá, P com A, Pá, num tom ascendente. Então, Pá, Pá. E aí, você ouve e o cartão tem o som da língua. Quem quiser, depois quiser aprender mandarim, me ajudou muito a ler no pinin, me ajudou muito a melhorar a pronúncia. Quem quiser, eu mando também. Um deck para os radicais, que são, tem um deck de combinação de tom, que eu também mal uso, vou até apagar esse negócio. Um deck com os radicais, que são os elementos básicos dos ideogramas. Então, se você aprende os radicais, depois fica muito mais fácil aprender os ideogramas, porque você tem mais referencial. Um deck, dois decks de vocabulário, um para o pinin, que é a transcrição, latino, o alfabeto latino para o mandarim, e os hanze, que são os ideogramas. E aqui, a rotina de exercício. No dia um, eu estou me acostumando com o diálogo. É o meu primeiro contato, com o diálogo novo. Então, antes de tudo, eu ouço o diálogo e acompanho o texto. Boca fechada, só ouço e acompanho. Aí depois eu imito frase por frase. E é muito importante imitar e não repetir. Eu falo isso muito para os meus alunos. Se você quiser pegar a melodia da língua para além dos sons do segmento certinho, é imitar. Então, realmente pegar, se você está estudando francês, ele fala, bonjour, ele vai falar bonjour, ele vai falar bonjour, e realmente tentar imitar, que fica muito mais fácil, e até mais fácil dos nativos de compreenderem depois. Em seguida, eu leio as notas explicativas, e escrevo, é a parte não digital da minha imersão, eu tenho um caderninho bonitinho, em que eu escrevo à mão mesmo, o diálogo todo, em pin-in. Depois eu digito o diálogo em pin-in, tem um Google Docs lindo e maravilhoso, gigantesco, em que eu digito tudo. E, por fim, eu coloco as novas palavras e expressões no Anki para eu memorizar em pin-in, ainda não nos ideogramas, para eu conseguir memorizar a relação do som e do sentido apenas. Esse é o dia 1. Aí eu faço questão de deixar um dia de distância, porque eu acho que isso me ajuda muito a aprender. Eu não quero fechar o diálogo em um dia só, eu quero dar um tempinho para ele maturar a minha memória. Então, no dia 2, eu novamente pego o mesmo diálogo, aí eu ouço, e eu imito frase por frase. Depois eu pego o diálogo que eu escrevi em mandarim no caderno e eu traduzo para o português. Eu faço duas traduções, uma mais adaptativa. Então, por exemplo, no primeiro diálogo tem uma frase você está com fome? Ni-ã, pu-ã. Você está com fome? Literalmente, que eu também faço essa tradução literal, você estar com fome, não estar com fome, o mandarim tem um tipo de verbo que é o verbo adjetivo. To be hungry, to be tired, to be happy, to be good. Então, eu faço uma tradução mais adaptativa e uma mais literal para mim fazer essa engenharia reversa. Algo que eu aprendi muito nos vídeos do Luca, do Luca Lampariello, que inclusive é meu crush dos poliglotas, para mim é o cara mais foda que tem. Ponto 3, digitar o diálogo em Hansa. Então, eu pego lá o meu Google Docs e digito ele, geralmente usando o celular, o input do Google para chinês, e digito ele todo nos ideogramas, já para começar a me habituar com os ideogramas, não apenas com o som. Depois eu pego um caderninho e escrevo todos os caracteres que tenho encontrado uma calma terapêutica em desenhar caracteres chineses, tenho gostado bastante, e coloco todos os caracteres novos no Anki. Aqui está a foto do caderno, eu divido a folha no meio, escrevo em mandarim lá no canto, no dia 1. No dia 2, eu traduzo para o português. Aqui é uma tradução mais adaptativa, e aqui eu vou traduzindo palavra por palavra para entender melhor a estrutura da língua. Aqui é meu caderno lindo e maravilhoso, com os ideogramas que eu gosto muito de desenhar. E aqui está meu Google Docs também, que eu coloco em pinin e depois coloco nos ideogramas. Dia 3, eu pego o diálogo em português e eu tento, nem sempre dá certo, mas eu tento retraduzir para o mandarim. Essa é a parte mais difícil, eu nunca tinha feito isso nas outras línguas, mas eu tenho achado um exercício incrível para desde o início eu já me habituar a montar frases, a colocar a língua na prática, por mais que eu ainda não esteja conversando com ninguém, nem está nos meus planos, mas enfim, antes eu estava muito na vibe de vou consumir, vou consumir, vou consumir, e agora eu já estou lá. Vou brincar um pouquinho com essas frases aqui, vou tentar criar essas frases em mandarim e ver o que acontece. Novamente, eu ouço o diálogo e mito frase por frase. Então, como eu divido no meio aqui, aqui eu tenho só a tradução, aí quando eu vou fazer essa parte, eu divido a folha no meio, vejo só a tradução, não olho no mandarim e tento traduzir, aí eu escrevo no verso da folha. Bem rudimentar, nada de imersão digital aqui, mas enfim. Dia 4, eu pego só o texto nos ideogramas, que eu coloquei lá no Google Docs, sem o pinin, sem a tradução, e tento ler, e vou ouvindo para conferir, para ver se eu associei a forma do ideograma ao som e ao sentido. Por fim, o que eu acho mais difícil de todos, é só ouvir. Eu não pego o texto, eu pego só o áudio, eu só ouço. Difícil para caramba, eu fico voltando para ver se eu estou conseguindo entender mesmo. E é isso. E aí, fiz uma apresentaçãozinha aqui para vocês. A galera que manja aí do mandarim, depois disso, como é que eu estou... Vou até tomar uma água aqui, espera aí, que eu estou nervoso. Quem manja do mandarim aí? Depois me dá o feedback da pronúncia, das frases, enfim. Obrigado. Eu estou feliz demais, imagino que deve ter, possivelmente tem muitos erros aí, Talça. comparado, parar para pensar que hoje em dia eu estou aprendendo o mandarim mais rápido do que eu aprendi francês, é insano para mim, sacou? Eu sabia, eu falei, pô, eu sei, querendo ou não, eu parei oito anos para estudar, e eu estudei, aprendi as línguas e tal, eu sabia que a próxima língua ia ser rápida, mas não imaginava que ia ser, enfim, sem querer ser cuzão nem nada, desculpe a palavra, mas é realmente algo que, pô, que legal, que bom que eu estou conseguindo fazer isso. Enfim, acabou o mandarim, devia ter colocado uma parte aqui para dividir, não coloquei. Alguns recursos digitais que eu uso muito, que eu acho que vale a pena para aprender do zero, acho que vale muito a pena o dolingo, se você espremer um pouquinho mais do que ele dá. Quando eu fazia o dolingo, eu escrevia tudo no caderno, eu botava tudo no Anki, eu falava tudo em voz alta, se você fica... Agora eles estão trabalhando com o sistema de coroas, então você consegue revisar, você não traduz só do idioma para o inglês ou português, você no segundo nível você traduz para o próprio idioma, tem voz, tem montar frases, então agora você consegue treinar também o output no dolingo, está mais completo agora. Igual o Guarani, que tem muito pouco material, o que está me salvando é exatamente essa recorrência agora do dolingo. O dolingo é massa demais, principalmente para ele ser gratuito, uma comunidade imensa, um serviço incrível que eles oferecem, que bom que eles estão melhorando a plataforma. Quando eu fiz, ainda estava bem inicial. Um dia desse eu abri e tem umas historinhas, quando você pega os cursos em inglês, tem história, em francês, muito bom o texto, engraçado, curtinho, efetivo, exercício, está muito, muito massa, vale muito a pena. O Assimil, que eu também estou gostando bastante, enfim, no Brasil é um pouco difícil de achar e tal, um pouco caro, mas quem quiser depois conversa aí, que eu tenho um HD cheio de... Para memorizar, Anki, e tem esse também, o Anki App, que eu tenho usado muito com os meus alunos, principalmente a galera que usa iPhone e tal, o Anki é caro para caramba, com o dólar nesse preço, está mais de 100 reais. O Anki App está funcionando também, e ontem eu aprendi do Close Masters, que também me pareceu muito interessante, muito massa. Para ler, sugiro os TEDs, sugiro o Kindle também, não necessariamente se você tiver o aparelho, se você consegue baixar o aplicativo no Android, no iOS, tem dicionário embutido, é muito bom, uso bastante. Para ouvir podcasts, o aplicativo que eu uso é o Podcast Addict, muita gente também usa Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, o Audible, eu acho muito massa, eu gosto muito de ouvir audiobook, muito, 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 muito. Se você faz o cadastro lá, você ganha um audiobook de graça em qualquer língua, por 30 dias, então vale a pena cadastrar, aí você bota o cartão de crédito, aí você baixa o e-book, aí você cancela. Para conversar, Italk, HelloTalk. Para quem quer uma parada mais language exchange, fazer na brodagem e tal, HelloTalk é muito massa, tem várias outras plataformas também, eu pessoalmente, por conta da correria, da falta de tempo, eu tenho preferido mais esperar um tempo, contratar um tutor no Italk, que sai baratinho, eu escolho o meu próprio horário, algo menos brodagem, mais profissional, mas tem funcionado mais para mim, pela falta de tempo. Enfim, só para a gente fechar, o lance da escassez de tempo, que a gente sofre, a gente quer aprender todas as línguas, eu imagino que vocês também, querem aprender todas as línguas do mundo, a gente não tem muito tempo, a disciplina, não acho que seja a resposta, evidentemente que vez ou outra é importante, mas não acho que seja a solução, do problema da escassez de tempo, acho que realmente é a paixão, que todo mundo aqui compartilha, e a organização, que são os seis elementos, se vocês puderem me lembrar os seis elementos, o primeiro mesmo, qual foi que eu falei? Oi? Motivação, depois? Objetivo, depois? Eu já esqueci, mas me lembrei. Proporção, beleza, depois? Automatização, quinto? E sexto? Beleza, massa, massa, galera. Enfim, algo que eu gosto de pensar, é que eu aprendo de homens como se eu fosse viver para sempre, eu acredito firmemente que eu vou viver para sempre, apesar da minha esposa discordar, depois você me manda o vídeo, que eu estou citando muito a minha esposa aqui, está estranho, mas enfim, eu vou viver para sempre, eu vou morar em Marte um dia, minha esposa não quer, ela quer ficar na terra, mente pequena, vai dar bosta isso aqui, gente, não está legal o caminho que a gente está indo, eu aprendo línguas como se eu fosse viver para sempre, então tipo assim, se eu penso que eu vou, sei lá, morrer com 80 anos, eu penso, porra, 30 minutos por dia no mandarim, está pouquinho, se eu ficar 30 minutos no mandarim, quando é que eu vou aprender as outras 500 línguas que eu quero? Mas cara, eu acho que não é uma atitude muito saudável você pensar dessa maneira, até porque o hobby deixa de ser prazeroso, então eu penso, porra, 30 minutinhos, aprendo uma coisa nova, gostei para caramba, está ótimo, vou viver para sempre mesmo, então vou ter tempo para caramba, beleza? É isso galera, muito obrigado, espero que tenha sido legal para vocês, obrigado. Pessoal, se vocês tiverem perguntas, por favor. Muitas mãos levantadas aqui. Bom dia, Pedro. Eu queria saber, no caso, uma dúvida, na verdade eu queria saber, porque eu não peguei a palestra toda fotografando, mas no meu caso, como eu sou, tenho um grave, grave não, um grau moderado de dislexia, então, no meu caso, para eu aprender idioma, eu tive que desenvolver um método para mim. Então, no caso, você já chegou a utilizar dessas ferramentas, tipo, esses stickers que você põe em geladeira, para essa casa, se tem alguma forma como você assimila, tipo, os novos vocabulários, ou alguma frase, alguma coisa assim, se tem uma forma mais fácil, vamos dizer assim, ou mais eficaz, não sei se isso ficou claro. Sim, sim, ficou. Cara, eu nunca usei sticker, na verdade, eu cogitei usar, mas como eu estava aprendendo quatro línguas ao mesmo tempo, ia ficar uma... você imagina, né? Aí eu falei, cara, acho melhor não. Nas quatro línguas, eu estava numa abordagem muito mais, tipo, ah, só vou ler e ouvir infinitamente, e o que tiver que ficar, vai ficar. Agora, com mandarim, eu estou mais sistemático, estou usando flashcard, nunca fui de usar muito flashcard, na real, estou usando e tal, mas o que eu... Tipo assim, para vocabulário, realmente, o que eu sempre fiz, é input massivo, ouvi muito, lê muito, e agora tenho usado muito flashcards, tento sempre fazer associações com sons, Então, tipo... demais. Ah, durante muito tempo com os TEDs, eu lia, e todas as palavras novas eu escrevia também, eu acho que você envolver, a memória motora é muito importante, visualmente você escrever, ajuda demais a lembrar, mas enfim, alguém tem alguma outra dica massa, para vocabulário? Eu vou passar a pergunta aqui para você, que é o que eu quero fazer. Sim. Ficou... Boa tarde, pessoal. Cara, primeiro sou teu fãzão, caralho. Poxa, foi um prazer estar aqui, vim lá do fim de mundo, lá, Rio, e... estou muito feliz, obrigado aí, por fornecer todo esse lance legal para a gente. Eu tive, eu descobri há pouco tempo, que eu sou apaixonado por idiomas, assim, em 2014, eu descobri que eu não falava nada de inglês, nas Olimpíadas, no Rio, não consegui falar, pedi para tirar uma foto com um gringo, não sabia, aí eu decido que a gente entrou já frustrada, aí fiz um tempinho de inglês e tal, e em 2016 foi que eu comecei a melhorar um pouquinho, por conta das Olimpíadas, aí eu fiz um outro curso online e tal, e aí foi bem legal, ainda não sou fluente, meu nível é intermediário, e eu acho que todo mundo aqui fala inglês, fala mais de uma língua, porque eu não entendi, estou até agora pensando, o que é nhau, gente? Nhau? O que é isso? Todo mundo riu, eu falei, caraca, eu não ri, não entendi o que é. Então, tudo bem. Seguinte, como é possível uma pessoa que não saiba inglês, nada, ela conseguir aprender quatro idiomas ao mesmo tempo, ela precisa ter um idioma já, para ela poder conseguir aprender todos os outros? Cara, eu acho que ter um idioma a mais, inevitavelmente, ajuda, porque você tem mais vocabulário, você tem conhecimento de uma língua que funciona de maneira diferente, você tem mais referência de pronúncia, então, por exemplo, você vai partir do inglês, quando você for aprender alemão, tem uma série de coisas do alemão, em questão de vocabulário um pouco menos, de gramática um pouco menos, mas de pronúncia, que é bastante parecida, então, por exemplo, o som, sei lá, do T, no inglês, eles são todos aspirados, então, você não fala time, você fala time, você fala cat, você fala pet, e o alemão tem a mesma coisa, você fala tanto, sacou? Esse tipo de coisa, você carrega, para todas as línguas que você for aprender, inevitavelmente ajuda, mas de maneira alguma, é impossível você aprender outras línguas, o inglês estando no meio, isso não é um impeditivo, por exemplo, o mandarim agora, eu estou aprendendo muito mais rápido, porque eu já aprendi outras, mas se o mandarim estivesse no meio, eu teria aprendido também, então, tipo assim, o fato de você já ter um nível intermediário, já ajuda bastante, de só tocar para frente, botar na roda aí, se quiser os TEDs, eu tenho lá, te passo tudo, enfim, o que você precisar, mas é super possível, vai que vai. Hoje à tarde, a gente vai ter uma palestra da Elisa, falando sobre como aprender muitas línguas ao mesmo tempo, então, hoje à tarde, a resposta para a sua pergunta. Olá. Eu queria saber quanto tempo você dedica por dia, porque você continua com os exercícios dos quatro idiomas, e você ainda está aprendendo o mandarim, você disse que teoricamente é uma hora, mas a sua esposa acha que é mais, eu acredito nela, por tudo que você falou aqui. Então, eu queria saber mais ou menos quanto tempo que você separa do seu dia para se dedicar a isso. Tipo assim, ultimamente, eu tenho feito na hora que dá, mas, por exemplo, o Anki, geralmente eu acordo, e já faço ele, a primeira coisa do dia, eu passo por todas as minhas cartas, já faço tudo, já tiro da lista, beleza, eu já fiz meu Anki. Se hoje eu não conseguir estudar nada, pelo menos eu já revisei o que eu vi, me dá até uma, ufa, hoje foi um dia produtivo já, desde de manhã. E aí depois, é no tempo que eu tenho, eu dou muita aula particular, por Skype, e presencial. Eu sou de Brasília, eu ando muito de metrô, caminho bastante pela cidade, evito ficar pegando carro, porque o trânsito lá também está meio monstropolis. Então, por exemplo, quando eu estou no ônibus, aí eu ouço um podcast, sempre, eu entro no ônibus, eu boto o fone de ouvido. Então, não é um tempo que eu separo, é um tempo em que eu vejo a oportunidade, eu vou lá e, beleza, estou sem fazer nada, vou ouvir aqui. Ou, sei lá, eu me desloco para uma aula, chego 15 minutos antes da aula, beleza, vou ler, pego o Kindle e já leio. Não é um tempo que eu separei anteriormente. Você tem algum tempo que separa ou tem que quando dá? Para o mandarim, eu tenho separado. Para o mandarim, eu tenho separado. Para os outros quatro, é quando dá? É quando dá. Eu tenho uma agendinha no Google Calendário com os meus alunos e tal. Aí eu olho o dia seguinte, amanhã vou ter uma hora e meia livre à tarde, em casa. Beleza, aí eu vou lá e marco. Mandarim, boto um emoticonzinho com os horinhos de nerd. Que aí eu falo, beleza, isso aqui é sagrado, isso aqui é para o mandarim, não vou fazer mais nada, é para o mandarim. Geralmente, eu deixo o mandarim mais para o fim do dia, até por uma parada como de, que a gente conversou ontem, Cristiano, como uma parada de recompensa. Porque, por exemplo, chegar no fim do dia, eu já cansado, já exausto, para pegar os TEDs, às vezes eu tomei sem paciência, na real. Então, eu acabo, vou só ver uma série aqui, em inglês mesmo, e vou dormir. Mas o mandarim, como eu estou nessa, tipo assim, putz, eu estou curtindo muito, mesmo que eu estou cansado, vem aquele negócio, eu acho que vou dormir 30 minutos a menos, sacou? Então, tem essa estratégia também. Ultimamente, eu tenho separado, só recapitulando a pergunta, tenho separado o tempo para o mandarim apenas, as outras línguas eu estudo quando dá, e geralmente, tendo a deixar aquilo que me motiva mais, para o fim do dia, porque eu preciso ter menos disciplina. Não dá para a gente... Beleza? Obrigado pela pergunta. Oi, Pedro. Tudo bem? Meu nome é Robson, eu sou poliglota também, e eu recentemente comecei a aprender chinês, ao mês, e é sabido que o chinês é uma língua de sistema tonal, ela tem quatro tons e sílaba sem tom, e ela compensa, na realidade, vamos dizer assim, o eixo horizontal no vertical, na questão dos tons, aí você tem uma tendência a ter monossílabos, em vez de palavras multissilábicas, só que a minha pergunta tem a ver com a questão dos tons, porque a gente sabe, essa bebida do chinês tem quatro tons, aí eu queria te perguntar, qual é o tom que você está tendo mais dificuldade de perceber e de produzir? Porque tem um tom específico que... eu acho que ele é o ascendente, eu não me lembro agora se ele é o segundo, para mim, é o tom que está sendo mais difícil perceber, porque tem uns que são mais claros, que você tem o tom alto, você tem uma determinada altura, aí você tem aquele tomzinho de contorno, uma A, que é mais fácil de perceber, e consequentemente de produzir, porque percepção e produção estão interligadas. Eu queria que você falasse um pouquinho, eu sei que a gente já estourou o tempo, sobre essa sua experiência de aprender o sistema tonal, que quer ou não, o chinês é uma língua que é diferente de todas essas outras que você está aprendendo, por conta da forma como ela organiza os tons. Exatamente. Massa, não tinha parado para pensar nisso, mas, incrivelmente, o tom que eu tenho mais dificuldade de identificar é de produzir, é o tom neutro, que é o quinto tom, que às vezes você não tem tom. E, cara, às vezes eu boto lá em cima, parece que eu estou cantando, depois eu boto lá embaixo, não estou acertando esse negócio. Às vezes eu confundo também o primeiro com o segundo, principalmente quando eles falam rápido, um que já começa mais agudo, o outro que sobe. Mas, em geral, o que tem me dado problema é o quinto tom, o tom neutro, e entre o primeiro e o segundo. Eu já ouvi gente falando esquece os tons, só vai na fé, e já ouvi gente, tipo assim, você tem que se concentrar 100% nos tons desde o início. Eu decidi fazer um pouco dos dois. Então, eu estou avançando nos diálogos do Assimil, vez ou outra eu não pego o tom, principalmente quando é esse tom neutro, mas eu falo, cara, vou tocar para frente, que depois isso aqui vai ficar facinho. e fiz esse deck também com os tons separados, com todas as sílabas, tem 1.600 cartas, e eu fico praticando todo dia. Se quiser, eu te mando ele, ele me ajudou bastante para o Pinhim e para os tons. Beleza? Imagina. Eu acho que eu te conheço de algum lugar. Você é de Brasília? É? Você é de Brasília? Tá, depois a gente conversa. Acho que o seu Rossmi é familiar. Pedro, oi. Como você coordena essas cinco línguas? Você distingue a musicalidade de cada uma delas? E, às vezes, essa musicalidade interfere de uma para a outra. Como é que você retém? Porque quando você pega um americano falando em português, eles tentam colocar as ligações e os tons iguais aos de inglês. E vice-versa. Nós, às vezes, no início, fazemos isso também. Como é que você lida com essa entonação, musicalidade e essas nuances? Pois é, essa é uma pergunta muito massa. Eu, particularmente, gosto muito de pronúncia. Eu estudo bastante. Uma época eu estudei o alfabeto fonético. E, na verdade, a minha pronúncia deu um salto depois que eu vi alguns vídeos do Luca Lamparello no canal dele, em que ele fala de uma técnica que ele desenvolveu de descrição fonética. Ele pega um texto, geralmente desses diálogos bilíngues, e ele vai tentando definir a mudança do tom na frase. Então, por exemplo, se eu pergunto assim, você está bem? Você está bem? Ele vai ficando ascendente. Claro, você pode só pegar uma frase e imitar. E, eventualmente, você vai ter uma pronúncia muito boa. Mas, na minha experiência, o modo como eu melhorei minha pronúncia foi tentando primeiro entender o som, entender a musicalidade, para depois imitar de maneira consciente. Porque, às vezes, quando a gente só imita, a gente acha que está imitando certo, mas está imitando errado, principalmente quando tem sons que não existem nas línguas que a gente já conhece. Então, o modo como eu lidei com a musicalidade foi essa. Tentar entender, opa, aqui ficou mais agudo. Visualizar, visualizar exatamente. E imitar a partir da visualização. Não tem me confundido muito italiano e espanhol. Principalmente, quando eu comecei a aprender espanhol, eu comecei pegando mais um sotaque da Espanha. Aí, depois, eu falei, quer saber? Vou vir aqui para o México. Aí, comecei a pegar o mexicano. Ultimamente, eu tenho ouvido muito podcast no espanhol argentino. Que é muito mais musical, assim, né? Meio italianão e tal. Muito mais próximo. Então, tem... Então, ultimamente, o espanhol e o italiano tem dado um pouquinho de problema. Pedro, obrigado. Obrigado. Você está falando muito bom? Eu ainda não conheço Eu queria perguntar, na verdade, para você duas sugestões que me veio à mente quando você mostrou as ferramentas. Que o menino até comentou um deles, né? Que é o Close Masters. É muito bom, você até comentou já. E o outro é o Memrise. Que eu gostei mais do que o Duolingo, na minha percepção. Que parece muitas coisas. E se você já participou dos encontros poliglotas que estão aí, Brasil afora. Que estão... Tem várias cidades aí, né? Só para perguntar mesmo se você já foi em alguma. Se você gosta. O pessoal de Sorocaba está aqui. Belo Horizonte. Valeu, obrigado. Fortaleza. Valeu, é isso. Obrigado. A vergonha da minha vida é nunca ter ido em um encontro poliglota em Brasília. Você acredita? Olha isso, cara. Mas eu vou. Já botei no meu calendário algumas vezes. Mas, ultimamente, eu tenho dado muita aula à noite. Então, tem sido um pouco difícil. Mas eu quero muito ir. É só tomar vergonha na cara mesmo. Desculpa, não ter ido. Sei que é uma galera muito massa e tal. Mas ainda não sair para ir. Mas bora? Quando é que você está em Brasília? Para ir com o celular. Beleza. Quanto aos outros aplicativos, eu usei o Memrise há uns três ou quatro anos atrás, imagino que já esteja bem diferente. Eu gostei bastante, na real. O Close Masters ainda não sentei para usar. Mas eu não curto muito aprender... Não sei se o Memrise é flashcard, o Close Masters é mais ou menos assim. Eu não curto muito aprender com flashcard. Eu gosto de aprender com o meu método de estudo e botar só para memorizar. Eu não gosto de aprender nada novo em flashcard. Já tentei algumas vezes, não foi uma experiência tão legal. Mas eu vou dar uma olhada neles, ver o que tem de diferente. Beleza? Obrigado, Pedro. A palestra foi ótima. Depois você faz a pergunta. Então, é isso aí. Obrigado, Pedro. Eu que agradeço. Obrigado.